Música Em uma semana de campanha, a vacinação contra a poliomielite e o sarampo tem baixos índices no Rio Grande do Sul. Contra a polio, até agora, foram 72.300 doses aplicadas, equivalente a 13,6% do público-alvo. Contra o sarampo, foram 71.100 doses. 13,4%. Os números se referem a crianças de 1 a 4 anos. A poliomielite, ou paralisia infantil, está erradicada no Brasil desde 1994. Já o sarampo não era registrado desde 2015, mas casos da doença voltaram ao país este ano. De acordo com o último boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Estado registrou até agora 13 casos de sarampo, distribuídos em cinco municípios. A campanha segue até o dia 31 de agosto. No próximo sábado, acontece o dia D, quando os quase 2 mil postos de vacinação do Estado ficarão abertos para distribuir as doses. A meta é chegar a 95% das 528 mil crianças do público-alvo. Durante a gravidez, a gestante deve ter uma rotina saudável, fazer acompanhamento pré-natal, manter a alimentação equilibrada e ter alguns cuidados a mais. Está gerando um pedaço teu dentro de ti, que depois vai sair, né? E vai dar tudo de ti para ele, né? Não tem mais outra coisa que falar, é amor. Vale lembrar que essa atenção se reverte em benefícios para mãe e bebê. Por isso, a Estratégia de Saúde da Família, a SF do bairro Santo Antônio, faz todo o acompanhamento com as gestantes. O grupo do pré-natal é muito importante para o desenvolvimento, tanto do bebê, quanto o acompanhamento do estado de saúde da mãe. Previne vários problemas de saúde e a mãe pode estar sanando as dúvidas, as preocupações, as ansiedades, né? As futuras mamães têm consultas de rotina, participam de grupo, recebem instruções sobre a gestação e cuidados com o bebê. A consulta múltiplo, tá? Faz com que a gente consiga ter um olhar integral do nosso paciente, tá? A gente vê ele como um todo. E aí a gente pode fazer esse acompanhamento que vai desde o início da gestação até o nono mês. A equipe sendo multiprofissional, existe uma troca de saber importante, onde cada um vai trazer o seu conhecimento e vai contribuir. A equipe sendo multiprofissional, existe uma troca de saber importante, onde cada um vai trazer o seu conhecimento e 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 vai trazer o seu conhecimento.